Olá, o longa-metragem brasileiro Hoje Eu Quero Voltar Sozinho do diretor Daniel Ribeiro foi selecionado para concorrer a indicação ao Oscar de 2015. O anúncio foi feito em São Paulo. Como todos os países participantes, o Brasil tem direito a escolher um de seus filmes para disputar a indicação ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Acompanhe agora a reapresentação do anúncio. Este certame de seleção nos pareceu um momento bastante importante, bastante interessante. A safra que nos chegou foram 18 filmes que foram escritos para esse processo de seleção, o que representou um avanço em 50% do número de títulos que foram escritos para esse mesmo certame no ano passado, o que não deixa de ser um pequeno reflexo também desta curva positiva que vivemos hoje no audiovisual brasileiro, com esse crescimento contínuo e consistente da nossa produção. Foram 129 obras lançadas no cinema no ano passado, não é isso, ministro? E que meta e volume que a gente prevê que continue neste ano, se não apresentando também um pequeno crescimento e obras que refletem uma diversidade muito grande. Diversidade do ponto de vista dos temas que abordam, diversidade do ponto de vista do formato, temos obras de animação, temos obras de inspiração mais documental em torno de biografias, temos cinema infantil, temos drama, temos dramas psicológicos envolvidos, ou seja, nesse conjunto das 18 obras que concorreram a esse certame, ministro, nós também temos um pouco espelhada a diversidade da nossa produção. Temos aí, dentro do processo que segue nesse percurso, portanto, até o dia 1º de outubro, esta obra selecionada deve ser encaminhada à academia, que, por sua vez, apresentará, no dia 15 de janeiro, os cinco filmes selecionados a concorrer, portanto, ao prêmio de melhor filme em língua estrangeira. Evento este que culmina na cerimônia do Oscar, em 22 de fevereiro. Então, sem mais prolegômenos, eu gostaria de passar a convidar a nossa querida ministra da Cultura, Marta Suplicia, a fazer uso da palavra e poder anunciar o representante brasileiro no OASTA 2015. Obrigada, Marta. Eu gostaria de falar algumas coisas sobre o nosso cinema, que nós temos agora o número de salas de cinema no Brasil. Encerrou o ano de 2013 com 2.679 salas de cinema, com crescimento maior no Nordeste e Centro-Oeste, de 14% e 13%, respectivamente. E, muito interessante também, é o número de 2003 a 2000... 2003 a 2000... Não, 2002 a 2013, o canal TV Paga no Brasil teve um incremento de 3 milhões e 50 mil gente que acessava assinantes para 19 milhões de pessoas para assinantes do canal Pago. Isso é muito interessante porque o número também de filmes exibidos e possibilidades de acesso muito maior do que se só tivéssemos e as pessoas assistindo à TV aberta. E isso tudo passou de 2 milhões para 165 milhões de pessoas em banda larga. Outra coisa que nós tivemos, que foi fundamental para o nosso cinema, foi esse ano o lançamento do programa O Brasil de Todas as Telas, que foi muito forte, 1 bilhão e 200 para o setor audiovisual, que vai ter uma repercussão, daqui para frente, enorme em todo o audiovisual, para nós nos tornarmos, eu diria, uma grande potência nessa área. Porque esse investimento permite, estávamos aqui comentando, a grande necessidade brasileira é uma capacitação para roteiros, para que as pessoas tenham mais... Os jovens, as pessoas que estão se iniciando, apesar desses inscritos nos 18 longas, vários inscritos são o primeiro filme. Então, nós vemos uma fome muito grande de produção cultural, como também nas pessoas de acesso à cultura. E isso, com o Brasil, com esse programa do Brasil de Todas as Telas, vai entrar, além de capacitação nessa área, de roteiro, projeto, etc., também o Pronatec, uma força muito grande no Pronatec, porque isso reforça a parte profissional que precisa para fazer um filme. E que hoje nós temos um gargalo gigantesco também nessa área. também vai patrocinar e dar muita força à produção da nossa diversidade, do que é do Brasil. E o programa Cinema Perto de Você, que isso é muito interessante, que é a modernização de sala de cinema. Como vocês sabem, muitas salas se fecham. E, com agora esse auxílio da Ancina, essa modernização vai permitir que muitas delas não se fechem. E isso também, para o cinema, é fundamental que ele possa ser visto também fora da televisão. Outra coisa que nós temos um dado interessante, que nós estávamos no Vale Cultura com a presença uma coisa maciça de livros e revistas, jornais, o que para nós produzia muita alegria também, porque o povo do Vale Cultura estava realmente interessado em ler. E a gente sabe que tem uma vontade muito grande de consumo. E agora aumentou o cinema. O cinema aumentou para 17% do gasto do Vale Cultura em sala de cinema. Isso é ótimo e eu acredito que vai aumentar mais. E, depois, vai caminhar para as outras linguagens. Vai caminhar para o teatro, vai caminhar para o museu. As pessoas estão ainda na tentativa. E os equipamentos culturais também estão se aprimorando para receber. Hoje, muitos teatros ainda não estão preparados para o Vale. Alguns cinemas, até um mês atrás, também não aceitavam o Vale. Agora, está mudando muito. E uma boa notícia também é que nós teremos, em breve, acho que talvez em outubro, a entrada dos carteiros. São 100 mil carteiros que vão entrar no Vale. Isso também vai ser muito interessante, o que vai acontecer. E, agora, o motivo pelo qual todos vocês estão aqui. Eu também quero saber quem ganhou. Uau! Uau! Bom demais! A obra eleita pela Comissão de Seleção nos oferece uma história original, com roteiro bem desenvolvido, defendida por um elenco competente. Trata-se de uma obra de alta sensibilidade, que aborda a adolescência em situações limite, vivenciadas pelo protagonista frente à cegueira e sua descoberta do amor e da sexualidade. Uma produção de linguagem universal, aberta à compreensão e à conexão com os mais diferentes públicos. Sendo assim, o candidato brasileiro a 87º Prêmio do Melhor Filme em Língua Estrangeira, promovido pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Oscar, de 2015, é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. O diretor Daniel Ribeiro é o primeiro longa do Daniel. E esse filme era um filme curta que ele tornou um filme longa. E eu fico extremamente contente com essa seleção para Benítez do Júri. Não em detrimento dos outros, que temos filmes excelentes, que vão fazer excelentes carreiras também, mas por sentir que esse filme tem realmente um perfil muito adequado a uma concorrência internacional. É um filme de linguagem universal. Ele nos tira de situações com cara de Brasil, que muitas vezes nos falam, que tem filme brasileiro que concorre, e somos muito bem vistos também. Mas ele tem uma linguagem, mostra uma história que pode ocorrer em qualquer país do mundo, em qualquer lugar. E é um filme de enorme sensibilidade. A questão da homossexualidade é tratada com uma sofisticação e uma delicadeza. Eu acho que muitos já devem ter visto o filme, outros já ouviram falar, já leram críticas sobre o filme. A questão de um menino cego que se apaixona e é homossexual. E é um filme que pode fazer história para nós. Eu fico muito feliz com essa escolha. E acredito que os artistas também desse filme são extremamente competentes. E viva o Brasil, viva o Oscar e viva o nosso filme, que vai fazer história no mundo. Aplausos. Aplausos. Obrigada.